Olá, bom dia. De repente você comprou um HT, pode ser esse aqui, Biofing, outras marcas, Kenwood, IES, o rádio móvel, Dual Band, e você vai necessariamente precisar de uma antena Dual Band, essa aqui que eu acompanho o rádio aqui, é menor, você tem um alcance limitado devido a sua altura em relação ao terreno, e também a propagação da própria antena e obstrução local, porque você vai necessitar baixo. Então nós temos uma solução aqui que é uma antena de pólo Dual Band, você pode usar ela como base fixa, e com isso aí você vai ter uma cobertura bem superior, ela acompanha aqui uma base de alumínio para ficar no tempo, aqui abraçadeiras de zinco para ficar no tempo mesmo, para aguentar. E suporta aqui tubos aqui de 3 quartos, tá? Vai com a conectura UHF aqui, e aqui uma haste aqui ó, de aço banhado aqui a cobre, isso agora a gente vai mudar com a sinox também, tá? Para ficar mais... É... O melhor acabamento aí, campo aí, tá? E dá uma embelezada na antena também. E é isso aí ó, é uma antena que suporta aqui 200 watts, tá? E nós vendemos ela com o cabo que se desejar, ou desse jeito aqui. Aí você só coloca o cabo que se desejar na entrada do HT aqui, ou SMA, BNC, TNC, tá? Ou UHF mesmo, para rádios móveis, né? E temos nossas linhas também de produtos para RF aqui, tá? Tudo produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Pela nossa engenharia aqui. São cargas de RF, tá vendo? É... Vai desde 50 watts até 500 watts, tá? Em passos de 50, 80, 100, 250, 300 e 500 watts. E outras potências sobre encomenda, tá bom gente? Aí tem outros perfis aqui ó... Tá? Bem robusto, feito para durar mesmo, tá? Produto nacional, desenvolvido aqui. Equipamento de teste para simular antena aqui, né? Nosso parceiro aqui também de... Engenharia, tá? Base de suporte magnético, para você usar a antena Dual Band na base magnética. Divisores também, tá? Teste de calibração aqui ó... Pode ver que aqui a gente... É casa de ferreiro e escrito de ferro, hein? Que a gente usa os nossos próprios produtos para calibração aqui também. Tá bom gente? E é isso aí ó... Um abraço aí... Bom dia até a todos aí... Gostou? Dá um like aí no nosso canal aí, tá? E inscreva-se aqui no nosso canal também. Tem sempre novidades aí, tá bom gente? Para a parte de telecomunicações e radiocomunicação, tá? Somos empresas de engenharia nacional. Um abraço a todos, até a próxima aí ó... Que honradinho aqui, fala bem... E aqui aumenta a cobertura aqui mais de 10km, tá? Com essa antena aqui. Dual Band aqui de pó. Um abraço, até a próxima. Valeu aí, tchau tchau. Até a próxima aí. Muito obrigado hein, para assistir o vídeo e perder um pouco do seu tempo aí no nosso canal aí. Até a próxima.